Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao meu canal Travelo Ani. Hoje estou fazendo uma bicicleta no distrito de Xinhín, que é uma cidade de Tainan, fazendo um bicicleta no distrito de Xinhín, que é um bem interior de Tainan, que já é uma cidade, um condado pequeno. Tem sempre uma cadeia de montanhas, em um lado, em outro lado é a praia, mas é longe daqui. Então de lado sempre tem uma cadeia de montanhas, do outro lado seria a praia, mas é muito longe daqui. Não daria pra ver daqui. E eu encontrei um lago aqui dentro da cidade. Na verdade, eu vi o Google Map primeiro. Encontrei um laguinho aqui dentro da cidade, mas eu consultei o Google Map antes. Eu vou até aquela ponte. Vamos lá e ter uma olhada. Parece legal. Vamos ver a vista sobre a ponte. Tem uns tigrinhos aqui. Vamos ver o próximo lugar. Vamos ver o próximo lugar. Tem um estadio aqui. É... De beisebol. Eu acho. A gente ali é um esporte poliesportivo, não necessariamente de beisebol. Veio também um que vai ver. Vamos ver. Aqui está caindo, não necessário. Vai ter uns jogos nacionais daqui a dois anos. Essa é a vista. Então, há um estadio aqui. 2 anos atrás, este lugar vai ter os jogadores nacionales. Interessante, ok, vamos ver o próximo lugar, aqui tem a Liga dos Senhores, particularmente aqui tem uma espécie de dança em frente do estadio, tem essas esculturas de jambes É bem bonito, é por isso que eu decidi fazer um shortstop aqui Na frente do estádio tem essas esculturas Não são esculturas, não sei como vocês classificam Enfim, achei muito interessante Não sei se eu fiz uma parada para tirar foto aqui E vídeo, né? Bom, vamos à última parada Do meu Google Map Eu acho que essa é uma das avenidas principais Tem um parquinho lá, vou dar uma olhada Ou, na verdade, não é um parque É um centro cultural em Xinyin Na verdade, não é um parque, pensei É um centro cultural aqui de Xinyin E aqui, mais uma vez, você tem a Liga das Senhoras praticando e se exercitando com dança E aqui, mais uma vez, você pode encontrar A Liga das Senhoras praticando A Liga das Senhoras praticando A Liga das Senhoras praticando E aqui, mais uma vez Tem a Liga das Senhoras praticando Tem gente praticando espada lá Tai Chi, sei lá Tem algumas pessoas praticando Kung Fu A Liga das Senhoras praticando E é isso Obrigado por assistir Oh, na verdade Eu acho que vou mostrar Em alguns segundos A distância O que eu estou Estando esses alguns dias Oh, desculpa Vamos voltar para minha casa Vamos voltar para minha casa Então, essa é a distância onde eu estou Estando por esses alguns dias Aqui é a região, o bairro residencial Onde eu estou hospedado por alguns dias Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever e deixar o like Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir E se inscrever o canal E se inscrever o canal E se inscrever o like E se inscrever E se inscrever o meu gosto sem respeito a problema